Ok, bye. Olha o Pesto! O que que você vai fazer? Acesse agora Skin Club Um site de abertura de caixa de vários itens de CSGO Utilizando o link da descrição Você irá ganhar 10% de desconto no primeiro depósito Um site bastante confiável O que você retirar na caixa, será seu Basta você pegar para você Ou vender pelo valor da Skin Sem nenhuma taxa inclusa Primeiro link da descrição Ajuda aí guys! Fala galera beleza? Aqui quem falou é o Alearto, estou aqui no começo do vídeo Só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal Quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo Então manda sua jogada pra este e-mail que está aparecendo aqui embaixo Este e-mail E tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa Tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa Que não vai aparecer, galera Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo E isso piora tudo Vou pedir outra coisinha pra vocês, se inscreverem no canal Porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias Mas não é inscrito no canal, isso prejudica bastante, galera Deixe seu like, se inscreve aí no canal E bora pro vídeo E aí Sim, sim. Sim, sim. Eu acho que ele vai dar uma banana. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Não pode ser BIN, baby. E aí, Vess? E aí, VINOTA? Quando? É 20, eu acho. Eu acho. É pra onde? Pra onde que vai ser? Califária. Que isso, hein? What? Vai, 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 vai. Que isso, cara? Eu vou na frente, eu vou na frente. Peguei o chaveirinho. Ô, velho! Para, velho! Que isso, cara? Eu não tô aguentando, para! Eu vou morrer! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Tá ou não tá? Morre, não, não tá. Tá pro meio, ó. Meu Deus! Meu Deus! Aonde? Que isso? Ah, ele voltou. Meu Deus, velho! Boos mid, boost mid! Boos mid! A9 sj! Boos mid, boost mid! Ground bomb,ありがとうございました Jarder gud oportun. Na설ian alto oi P feliz огрasandou- G cabazzi. Talvez que produz. Boos mid, boost mid, boost mid! Nais, rau! Goodäll anos de emissão. F***ing moron he's gonna win the round Oh he peaked! F***! What the f***? I am throwing smoke This might be enough Oh my f*** dude I'm f***ing so Can we exec be late? A lot of footy steps What is happening? What is life? What is love? What is life after love, John G? I don't know Shit Look he's gonna one tap two of them long And then he's gonna give the last guy count His other rounds he lives for I think he's gonna one tap two and lose it He's gonna go for the one tap at the very least Oh Yep He's crispy with it There you go There it is The taps, the taps, the quick switch tap Wait, why? I got my butt I got my butt Your butt Wait, he knows he won Wait, he knows he won That's a thing That's a thing There it is There it is What the f*** was that shit done? Holy s*** 2 seconds 3 seconds 1 seconds We're there 1,2 seconds I'm coming I'm coming I'm bowling I'm coming I'm coming 2 seconds Eu sou 3 up, 4 up I'm going to stroke your cock tonight with my Twitch Prime sub My mans This is where he comes This is where he He was saving There you go chat There you fucking go God damn It's all behind you That's how it's how It's fucking heaven Heaven, heaven I play a lot I play a lot Without bad Without bad Without bad Thank God What on earth are you morons doing? I think he's a little upset Are you serious? Why is he there with an op? Why is he there? No! He's not dead How is he not dead? I'm dead I'm dead I can't be with this He could 1v4 Oh 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 you didn't even What? He faked it Does he not know that you can No 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 E a minha plateia quer Aí se liga então mulher Na moral, vê se escuta Você tá ligado no mês com esses papinhos De filha da... E tá ligado na moral, vou falar aqui pra tu Tá ligado mesmo Tá ligado então Vou te falar aqui agora Eu tô com mal fome Com essa gracinha, para de falar Vai dormir sozinho, pode crer Mozão, você deixou eu morrer E agora como é que vai fazer Eu tô morta aí, você tá vivo jogando Ganha um round então, mozão E dá um banho Dá um banho? Qualquer coisa é essa ideia que eu não senti Um banho de aula, mozão Nunca ouvi não, você não sabe expressão Não é minha culpa não Mas você tá ligado, eu nunca vi essa expressão Toma banho Nunca ouvi, é só meu irmão Tá ligado na parada Se você não toma banho, eu não posso fazer nada Eu fico cheirosa 24 horas Ah, para de caô Você tá fedendo O barco tá fuando E o nego tá Ah, ah, ah Não Vamos 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 Sim 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 Oh my Tchau, tchau.